Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com uma lança bem tranquila aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento. Tô com a Fraganci Plus, 253 de ataque e 200 de Sleep. Eu tô aqui com 7 danajarala, né? Continuo com ele, né? Capture Expert, Earplugs, Speed Sharpening, Pro Transporter e Negate Paralyzer, né? Galera, a gente vai fazer uma quest bem tranquila, no caso é só pra finalizar aí as quests que ficaram faltando aqui na vila, né? Beleza, vamos caçar aí um Iodrome, né? Só finalizar as quests aqui, galera, pra gente poder aí ir pra próxima vila aí que é Catar, né? A gente já fez aí o nosso dirigível, agora é só eu voar pra próxima vila. Porém, vamos finalizar as quests dessa vila primeiro, né? Beleza, vou pegar aqui um buff. O Iodrome, ele é um bicho bem tranquilo, né? Lembrando que ele é da família dos Preys, né? Que o pessoal fala, que tem Velociprey, Game Prey, né? Aí tem o Ioprey, né? E no caso tem os Grandões, né? Que seriam aí o Velocidrome, Gendrome e o Iodrome, né? Beleza, pegamos aqui um Psychoserum, o Vegelda. Então, ele é um monstro bem fraco, né? Mas eu acho que da família dos drones aí, dos Preys, né? Ele é o mais fraco... O mais fraco não, né? Ele é o que tem mais vida deles. E um dos que eu mais detesto, né? Na verdade, eu detesto muito os Iopreys, né? Eles incomodam bastante aí, quando a gente tá tentando farmar, pegar material, né? Bom, deixa eu verificar aqui onde ele começa. Ah, beleza. Ele começa ali no primeiro mapa aqui, galera. No próximo mapa aqui. Vai ser uma Quest bem tranquila, né? Mesmo ele sendo um dos Preys, ele sendo o mais forte, ele ainda é bem suave, né? Bom, vou deixar vocês aí com a apresentação do Iodrome, galera. Bom, vamos lá. Opa, tá aqui. Vamos lá. Beleza, só marcar ele e vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Eu até esqueci que aqui é quente, né? Que a gente tá no Volcânico Hollow agora. Aí, é o que eu falei, ó. Os Iopreys, eles são bem chatos, né? Espera um pouco. Nossa, o problema dele ser bem pequeno também é um pouco chato de acertar. Olha esse spray, galera. Olha, olha, ele fica em volta ali. Fica atrapalhando mesmo. Esses bichos são muito chatos. Deixa eu bater aqui em algum deles. Um deles ficou dormindo ali já, ó. Um deles já caiu dormindo. Dá um counter aqui nele. Não acertei, né? Tipo, a mira tem que ser bem perfeita, porque o bicho é muito pequeno. Ai, quase me acertou um voador ali, né? Ah, não consegui acertar a minha nele. Vamos lá. Não, nada disso. Só que eu tô no... Embaixo, né? Ver se eu consigo chegar aqui nele. Fica pulando pra trás, não. Opa. Errou. Toma, toma. Errou de novo. Aí, vamos aproveitar que ele vai dar um grito. Já vou dar um dane. Ih, lá vem o Iopreys, né? Pra atrapalhar mesmo. Bicho chato. Olha ele circulando aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eles circularam... Me cercaram, né? Deixa eu tacar uma Dog Bomb aqui, galera. Pera aí. Eles me cercaram ali e o Yodrome só foi lá pra trás e voltou ali pra montar, né? Eu tentando montar no bicho, quem montou no... Ah, caramba. Quem montou foi o bicho aí, né? Vamos ver se eu consigo acertar. Nossa, saiu bem na hora. Ah, ele tá saindo do mapa. É, não me espanta, né? Porque eu traquei Dung Bomb nele, pra poder me liberar ali do agarrão. Mas aí o bicho, ele muda de mapa mesmo, né? Aqui eu acho que vai ser bem mais tranquilo. Só o... Pelo mapa ser vertical, que é um pouquinho mais chato. Porém, agora a gente não... Opa! Nossa, dei sorte. Beleza. Vamos aqui colocar a bomba já. Bomba normal, né? Não trouxe uma bomba muito forte. É porque não é tão necessário. Vou tacar aqui um pouco longe, ó. Pode ver que mesmo assim explode. Opa! Vou formar um dano aqui já. Não, nada disso. Quero pegar esse poison aí, não. Peraí, vamos lá. Beleza, vamos bater aqui. Ah, não consegui dar o counter. Eu vi o golpe, mas não deu tempo ali, galera. Peraí. É, errei agora. E tomei uma voadora. Eu pensei que ele... Eu jurava que ele ia atacar ali o poison, né? E ele ia fazer isso aí, ó. Pensei. Já falei, já vou dar um counter aqui nesse poison, né? Opa! Não montou ainda, mas... Vamos ver se eu tenho outra chance aqui, galera. Caramba, que bicho agitado. Peraí. Não, não. Vem não, vem não. Nossa senhora, veio muito longe. Toma. Cuidado que a gente tá bem próximo da borda aqui, né? Defendiu o poison. Beleza, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Dormiu de novo. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou afiar a nossa lâmina. E como eu não tenho mais bomba, eu vou soltar o ataque carregado aqui. Beleza. Agora vamos bater bastante. Continuar batendo aqui, hein? Fica paradinho aí. Fica paradinho. Ah! Nossa senhora! Passou por cima aqui. Ah! Mudei de mapa. A gente tá realmente bem na borda do mapa ali. Peraí. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção dele pra ele vir pra cá. Não quero ficar ali perto da borda do mapa. Ficar batendo no bicho e fumando dano de mapa toda hora não é nada legal. Isso. Nossa, eu tenho um hit só. Dois. Espera aí. Fica parado. Ele tá muito agitado. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, galera. Ai. Acabei colocando muito torto. Agora pegou o Calmateron. Eu tô com medo aqui de matar ele e ele ficar num lugar ali que eu não conseguia pegar o Carve, né? Espera aí. Opa. Mano, ele não quer sair dali. Pra onde ele tá indo? Eu acho que ele tá mudando de mapa. Ah, não. Parou ali pra dar uma mordida no Joe. Ótimo. Fica por aqui, então, que é bem melhor. Se eu consigo montar nele aqui. Certinho. Aproveitei a chance ali que ele se distraiu um pouquinho. Aí, ó. Vamos lá. Toma, toma. Tá, deixa ele sacudir um pouco, porque ainda não tá pronta, né? Se eu tivesse... Se eu continuasse batendo ali, eu ia cair. Agora sim. Vamos lá garantir mais um dano, galera. Nossa, quebramos ali o Crest dele, né? Quebramos ali aquela... Esqueci o nome, galera. Que fica na cabeça dele ali, né? Beleza. Tá fugindo, mancando já. É meio óbvio, né? O bicho já é fraco, ele tá apanhando bastante. Como eu falei, o Yodrome, ele... Dos Dromes aí, ele é o... Que tem mais vida, né? Ainda assim, é pouca, né? Encher aqui o HP. Afiar um pouquinho a nossa lâmina, né? A gente tem uma boa afiação verde aí, mas é... Aproveitar que ele saiu do mapa, não tem porquê ali não afiar, né? Beleza. Opa, sai fora. Vamos bater, bater, bater. Aqui é muito chato... Ah, olha lá. É muito chato enfrentar ele aqui. Aqui a gente tem os Yopreys. Vocês podem ver que eles estão meio insano, né? Beleza. Finalizamos. Só que agora vai ser meio complicado de eu carvar aqui, né? Porque esses Yopreys, eles são muito insanos. Deixa eu tentar carvar aqui. Vamos tentar ignorar eles. Poison saque, hein? Muito bom aí pra poder fazer alguns equipamentos de poison, né? Até que eles estão cooperando, ó. Acho que é só porque é final de quest mesmo. Ainda peguei um Eudrome Red ali, que é um item um pouco raro, né? Olha! Os bichos são muito pequenos. É muito chato de acertar. Beleza, um dormiu. Vamos ver se eu consigo deixar ele aqui dormindo também. Dorme, dorme. Vamos, dorme. Dorme, meu filho. Acho que ele dormiu pra sempre. Não quis dormir com slips, então dormiu pra sempre. Vamos, dorme aí. Não, não pegou o status. Você vê que é uma característica bem interessante, galera. É que essa lança, ela faz um barulho meio que de pano, né? Então ela lembra mesmo, assim. O barulho dela lembra... É um barulho bem suave. Lembra mesmo, assim, uma pétala, né? Porque ela é uma flor, né? Então essa é uma característica que eu acho muito bacana aí. A gente perceber no Monster Hunter, né? As armas... Muitas armas, elas têm aí o som de acordo com o material que ela foi feita mesmo, né? E é muito bacana essas características. Beleza, até que deu bastante item. Pegamos aqui um talismã. Bombe Boost mais um. Pra que eu vou querer apenas mais um? Não serve pra nada, né? Na verdade. Beleza. Toxic Presence. E o Dorme agora vai aparecer nas quests de expedição. Tá aí, galera. Uma quest bem tranquila. Uma quest bem rápida, né? Não demoramos muito aí. Por isso que eu escolhi uma arma um pouco mais tranquila também. E se eu pegasse uma arma um pouquinho mais forte aí... É bem capaz que a gente teria aí só 5 minutinhos de vídeo, né? Deixa eu ver aqui o que o... O Iporion quer, né? Hum... Ah, tá. Ah, tá. Tá, ele tá falando que o cozinheiro pediu pra ele conseguir... Pichos de qualidade e tal, né? E aí ele abriu um request aqui, né? Abriu uma quest de pedido. A gente precisa pegar Frost Saki ali também, né? Pra poder finalizar esse pedido dele aí pra... Provavelmente vai melhorar aí as transações, né? Comerciais. Bom, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça bem tranquila aí, né? Contra o Yodrome. E no próximo episódio aí, quem sabe, caçaremos aí um monstro mais forte, né? Galera, deixem seu like aí, se inscrevam caso que não conheçam essa série e outras. E eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!